E aí 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 É outra batida Hora do intervalo eu preciso recarregar Abate duplo Legal Alguém tá acelerando o meu ritmo Abate triplo Abate triplo A zona segura vai diminuir em 30 segundos Você é o ceifador agora Abate quádruplo É um nome bem legal Essa batida tava bem nova De novo Mega abate Agora eu sou o foco Opa Opa Fui abusada É hora de fechar a sua vez Dominando Inbatível Hora do espetáculo Nave de suprimentos chegando Mandou bem É hora de fechar as cortinas Máquina mortífera Hora do espetáculo Calma aí Eu preciso recarregar A provisão aérea chegou É hora de fechar a sua vez É hora de fechar as cortinas Devem ter me achado Devem ter me achado É problema sim É hora de fechar as cortinas Restaurando o escudo Restaurando o escudo Legal Devemos uma batida pra música nova Calma aí Eu preciso recarregar Devem ter me achado É hora de fechar as cortinas É hora de fechar as cortinas Oh oh Mandou bem Eu sou o foco Essa batida tava bem no vítima De novo É hora de recarregar Já volto É hora de fechar as cortinas Mandou bem A provisão aérea chegou É hora de fechar as cortinas Essa batida tava bem no ritmo De novo Hora do intervalo Eu preciso recarregar Mandou bem Bônus de sobrevivência É! Hora do intervalo Eu preciso recarre... Opa! Fui avistada! É! 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 O Rock'n'Roll é improvisação! Essa vai ter problemas! Chamando reforços! Olha o espetáculo! Eu que eu sento atacada! Abate duplo! Vamos escutir! Legal! Temos uma batida pra música nova! Ah, calma aí! Eu preciso recarregar! A bola segura vai diminuir em 30 minutos! É hora de fechar as cortinas! Tomem essa! É outra batida! Você é o ceifador agora! É hora de fechar as cortinas! Essa batida tava bem no ritmo! De novo! Mega! Abate! Hora do espetáculo! Tomem essa batida! Eu preciso recarregar! Recarregando o escuro! No palco, a segurança vem primeiro! Combinando! A provisão a... Essa batida tava bem no ritmo! Opa! Fui avistada! Imbatível! Opa! Fui avistada! Essa batida tava bem no ritmo! De novo! Hora de recarregar! Já volto pro espetáculo! Máquina mortífera! É hora de fechar as cortinas! Mandou bem! De sobrevivência! Essa batida tava bem no ritmo! De novo! Ahá! Hora do espetáculo! Hora do espetáculo! Chegando! A batida vai de um risco em 30 segundos! Mandou bem! É hora de fechar as cortinas! Legal! Tem uma batida pra música nova! Hora de recarregar! Já volto pro espetáculo! É hora de fechar as cortinas! Mandou bem! Legal! Temos uma batida pra música nova! A batida não oferece serviço pós-venda! Mandou bem! É hora de fechar as cortinas! A zona segura! Inicie a entrega da... Mandou bem! É hora de fechar as cortinas! Tome a pesca! É outra batida! Ahá! Hora do espetáculo! Oh-oh! Agora eu sou o foco! Vitória! 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 Obrigado.